Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor pela Faculdade de Letras da UFMG e vou expor para vocês aqui hoje uma apresentação sobre recepção moderna dos clássicos. É um tema bastante amplo e nós vamos começar com abordagem teórica, depois partir para as dimensões mais práticas de um trabalho de crítica em recepção clássica de forma bastante panorâmica. A gente precisa começar com a constatação de que quando nós nos debruçamos sobre uma obra literária, sobretudo uma obra antiga, nós estabelecemos um diálogo entre temporalidades, se quiserem, entre espaço-temporalidades. Em primeiro lugar, nós, no presente, a partir de uma perspectiva disciplinária mais específica, porque a gente está propondo uma leitura acadêmica, então a gente pode partir de pressupostos da filologia clássica, de pressupostos dos estudos literários, da história, da filosofia, etc. E dentro dessa perspectiva disciplinar, diferentes abordagens teóricas. Então a gente pode trazer o estruturalismo, o pós-estruturalismo, abordagens feministas, decoloniais, etc. Tudo isso diz respeito ao nosso lugar no presente, enquanto leitores, enquanto intérpretes, em termos da nossa formação, quando nós nos debruçamos sobre um texto. Mas, obviamente, esse texto vem de um determinado lugar e é preciso levar em conta o contexto de produção dessa obra, caso nós queiramos propor um diálogo que leva em conta as suas propostas, à luz desse contexto. Então nós precisamos pensar quando essa obra foi escrita, por quem, em que contexto histórico e outros dados que dizem respeito à historicidade desse texto. E, obviamente, entre nós no presente e esse momento, existe uma longa cadeia de transmissão desse material em que não apenas o próprio texto foi transmitido, mas foi frequentemente interpretado. E essas interpretações se colam, de certa forma, à transmissão desse texto e podem ser, por sua vez, estudadas, caso nós queiramos compreender de que modo algumas interpretações se fixam junto a determinados textos. Isso para propor um esquema hermenêutico básico para entender como nós, no presente, lemos obras do passado. E é fundamental a gente ter em vista que a ascensão de uma disciplina dedicada aos estudos clássicos coincide em termos históricos com o momento de disciplinarização também dos estudos literários, ali na passagem do século XVIII para o século XIX. Até então, a literatura e todo o legado das belas letras era vista nessa chave neoclássica, em que o bem falar e o bem escrever eram contrapartes retóricas do bem pensar e, portanto, uma poética e uma retórica clássicas ditavam as formas de expressão dos autores. Isso dentro do paradigma das belas letras. No final do século XVIII, em decorrência, inclusive, de uma série de acontecimentos históricos, a gente pode citar a Revolução Francesa, antes disso, o Iluminismo, enquanto manifestação de pensamento, mais ou menos coincidente com o período da Revolução Francesa, a publicação das obras de Kant, sobretudo a sua terceira crítica, completando o arcabouço do criticismo kantiano, depois o desenvolvimento da filologia moderna de base alemã, todos esses desenvolvimentos históricos vão minando as bases em que estavam assentadas as belas letras neoclássicas. E isso nos permite, pouco a pouco, o desenvolvimento de uma ideia de sujeito autônomo, de arte autônoma, e, juntando essas duas vertentes, a ideia de um sujeito que se exprime diretamente nas suas obras. E o paradigma literário que emerge desses confrontos, na passagem do século XVIII para o XIX, é um paradigma expressionista, se quiserem, ou na chave da expressão autoral, em que o polo de produção da obra conta muito na interpretação dessa obra. Evidentemente, quando a gente pensa em termos de teorias literárias, a gente pode dar ênfase em determinados polos, a depender dos nossos objetivos com uma leitura literária qualquer. Então, por exemplo, o Abrams, num livro famoso chamado Espelho e a Lâmpada, originalmente em 1953, vai dizer que, considerando uma obra de arte em sua totalidade, quatro elementos são diferenciados por um ou outro sinônimo em quase todas as teorias que pretendem ser abrangentes. O universo, o público, o artista e a obra. A ênfase de cada teoria em suas propensões miméticas, então, de representação do mundo, do universo, expressivas, em atenção ao que é o artista, objetivas, ou seja, fechadas em si mesmas, como obras de arte autônomas, ou pragmáticas, voltadas para o público, encontra eco também no que propõe Antoine Companion no Demônio da Teoria. Então, vejam como esse é um esquema para que a gente tente entender de que forma a teoria literária, a partir desse momento inicial, lá no início do século XIX, e a sua ênfase no autor, pouco a pouco foi se desenvolvendo, propondo novas formas de compreender a obra literária, e nós hoje podemos pensar em diferentes leituras que dão ênfase na dimensão mimética da obra, então, de que forma ela representa o universo, o mundo, na sua dimensão expressiva, em que medida ela exprime um sujeito moderno, autônomo, em que medida há ali uma estrutura básica, em termos formais, que constitui sentido dentro de um sistema literário mais amplo, ou um sistema semiótico mais amplo, e aí essas são as teorias objetivas, e finalmente é possível levar em conta quais são os efeitos dessa obra sobre o público, enfatizando, portanto, o polo do leitor, que é aquele que constitui o sentido no momento em que, numa leitura efetiva, se debruça sobre a obra. E aí vejam como o desenvolvimento da chamada estética da recepção vai justamente trabalhar nesse último polo, se contrapondo às outras leituras, e propondo que o sentido, qualquer que seja ele, se dá no momento em que uma obra, composta por um autor, obviamente representando de uma forma ou de outra o seu mundo, é recebida por um leitor, que é o responsável por construir sentidos a partir desse encontro. Então, a estética da recepção tem pressupostos hermenêuticos e chama atenção para o fato de que o sentido não está predado nem na obra, nem nas intenções de um determinado autor. Vejam como o Hans-Robert Giauss, um nome importante aí da estética da recepção e da escola de Constance, vai falar sobre a história da literatura como um desafio para a teoria literária. E ele nos diz, quando se reconhece que a historicidade da obra de arte não reside apenas em sua função representativa ou expressiva, mas também necessariamente no efeito que produz, seria preciso tirar disso duas conclusões para a fundação da história da literatura em novas bases. Em primeiro lugar, se a vida da obra resulta não de sua existência em si, mas da interação que se exerce entre ela e a humanidade, esse trabalho permanente de compreensão e reprodução ativa do que o passado nos legou não deve ficar limitado a obras consideradas isoladamente. Convém então incluir também nessa interação entre obra e humanidade a relação das obras entre elas e situar a relação histórica entre as obras no complexo de relações recíprocas que a produção e a recepção mantêm. Em outras palavras, literatura e arte só se ordenam em uma história organizada se a sucessão de obras não estiver relacionada apenas ao sujeito produtor, mas também ao sujeito consumidor, a interação do autor e do público. Em segundo lugar, se a realidade humana não é apenas a produção do novo, mas também a reprodução crítica e dialética do velho, a função que a arte cumpre nesse processo permanente de totalização só pode manifestar sua originalidade se o papel específico da forma artística não é mais definido como simples mimeses, mas como dialética, isto é, como meio de criar e transformar a percepção ou, para citar o jovem Marx, como meio privilegiado de formação da sensibilidade, Bildung der Zina. Então, vejam como o Iauss, de fato, se volta explicitamente contra paradigmas de expressão, paradigmas formais na leitura de obras literárias, dizendo que a produção do sentido exige a participação de um leitor e que a história da literatura não pode se resumir, portanto, nem às obras, nem apenas aos autores dessas obras, mas sim ao processo de leitura que foi feito desse material ao longo da história. Ele traz o leitor para a cena literária e ele formaliza, por assim dizer, com a estética da recepção, prenúncios, desejos, que já tinham sido esboçados por autores anteriores. A gente pode pensar aqui no T.S. Eliot, Contradição e Talento Individual, no I.A. Richards, com Crítica Prática, Practical Criticism, um livro em que ele, de fato, vai refletir sobre a prática da leitura partindo de uma experiência com seus estudantes, na Inglaterra, e mesmo um autor crítico, mas de literatura, como Jorge Luiz Borges, em Kafka e seus precursores, quando ele vai se contrapor deliberadamente a essa ideia de que apenas o passado influencia o presente. Está tentando pensar em um modelo que questione essa unidirecionalidade da história literária para conceber de que modo o leitor também tenha um papel ativo sobre esse material. E aí vejam como essas propostas vão ser depois desenvolvidas não apenas no trabalho do Iauss, mas também do Wolfgang Isser, do Roland Barthes, do Stanley Fisch, e outros, com diferentes graus de radicalidade na forma como um leitor empírico influencia ou não na configuração de sentido de uma obra. Nem todos esses estudiosos da estética da recepção são tão radicais, mas é preciso destacar aqui com a Sandra Nitrine que há uma contribuição da estética da recepção para a renovação dos estudos de influência, sim. Segundo ela, com seu objetivo de substituir a historiografia literária substancialista, fundada no estudo da obra e do autor por uma historiografia voltada para o leitor, a estética da recepção abre perspectivas para que a influência já não se explique mais causal e geneticamente de obra a obra, de autor a autor, de nação a nação, mas como resultado complexo da recepção. Então vejam como há aí uma mudança de paradigma de leitura com base naquilo que vinha sendo praticado desde o século XIX pelos estudos literários, que era se voltar para o autor, sua biografia, suas intenções e tentar estabelecer a partir daí o sentido de uma obra. Esquecendo que cada leitor, mesmo o mais historicista, o mais neutro dos leitores, que é o crítico, ele inevitavelmente tem uma perspectiva e ele constrói o sentido de uma obra de forma diferente da de outros leitores. Vejamos como essas ideias entram no campo dos estudos clássicos, que trabalham com pressupostos intencionalistas, de viés biografizantes muito fortes. E é preciso dizer que houve resistências consideráveis à ideia de uma recepção clássica. Vejam o que o Karl Galinsky, num texto de 1994, dizia em sua resídua, um desenho dedicado ao livro, com que Charles Martindale introduzia e defendia a importância da discussão teórica sobre estética da recepção e hermenêutica em clássicas na década de 90. O Karl Galinsky dizia o seguinte sobre o livro do Martindale. Uma das características dos escritos atuais sobre teoria literária é que mesmo o mais antigo truísmo dos estudos literários e históricos é promovido a um momento de transcendência epistemológica que aparentemente não foi descoberto antes. Não. Certamente aqui estou apenas notando uma certa tendência à inflação do óbvio. Não estou negando os problemas e dilemas subjacentes que são muito reais e com os quais qualquer historiador ou latinista lida diariamente. Então vejam como o Galinsky mas a gente poderia citar um texto do ano seguinte do David West intitulado Cast Out Theory joga a teoria fora há a ideia de que novas propostas teóricas do campo dos estudos literários vem simplesmente trazer um jargão rebuscado para falar de fenômenos que os classicistas já abordavam há muito tempo com um jargão muito mais simples muito mais direto na sua abordagem direta das obras. E essa é uma resistência que aparece com frequência no campo porque em primeiro lugar é um campo muito antigo cuja fundação moderna remonta ao início do XIX mas que tem raízes muito mais antigas e portanto práticas de leitura muito mais antigas e que desfruta de certa autonomia sobretudo gosta de se ver apartado de certa forma dos estudos literários dos estudos de filosofia mas que inevitavelmente compartilha de uma série de pressupostos com os estudos literários com os estudos de filosofia e isso fica muito claro quando a gente pega uma definição básica de hermenêutica como aquela que propõe o Friedrich August Wolf na sua apresentação da ciência da antiguidade publicada em 1807 dizendo aí a hermenêutica segue imediatamente a gramática da língua grega e latina sobre a qual se apoia e embora tenha sido colocada em prática de forma perfeita pelo trabalho de muitos bons intérpretes não apresenta nada em termos de teoria ela busca encontrar para sua arte fundamentos de mais de um tipo extraídos da significação dos termos do sentido das frases do todo do discurso e de muitos outros pontos da interpretação gramatical retórica e histórica felizmente para a prática tais análises não apenas despertam o elemento genial do intérprete mas também aumentam a flexibilidade de seu espírito para iniciá-lo em mais línguas e em suas variadas épocas nas antigas formas de pensar tão diversas das de hoje nas particularidades de cada espécie de discurso nas individualidades pessoais de cada autor a fim de torná-lo capaz de pensar precisamente como cada autor e fazer um juízo sobre ele à luz da literatura que o precedeu e o sucedeu então vejam como a hermenêutica ainda no início do século XIX mas isso vai ter desdobramento depois com Schleiermacher com Dillthei enfim e depois no século XX concebe o exercício de interpretação como uma tentativa de resgatar a intenção inicial de um autor a intenção originária de um autor obviamente a todo um trabalho de colocação desse autor dentro do seu contexto histórico dos outros autores que escreveram antes ou depois dele mas a ênfase é na intenção de um autor com o apagamento do que é o exercício de leitura que se debruça sobre esse material levando em conta diferentes informações contextuais na sua interpretação e então a estética da recepção em larga medida vem se contrapor a esse pressuposto de base da prática dos estudos clássicos que obviamente tem ali um lastro filológico alguém poderia dizer mas o campo dos estudos clássicos não desenvolveu em meados do século XX um subcampo chamado tradição clássica a tradição clássica não seria uma forma de prefigurar isso que é a preocupação da recepção clássica na medida em que se volta para a permanência de determinados temas para a permanência de determinados autores textos na história da cultura sobretudo da cultura europeia a gente poderia ficar com a impressão de que sim mas esses pressupostos intencionalistas tradicionais da área que dão mais ênfase ao polo produtor do que a qualquer outro polo na produção transmissão leitura e compreensão de uma obra qualquer mantém-se e isso tem implicações muito graves para o que é a tradição clássica por um lado e para aquilo que vai propor a recepção clássica por outro vejam aí como o Gilbert Higgey entende tradição clássica em seu opus magnum de 1949 The Classical Tradition Greek and Roman Influences on Western Literature então vejam Influências Gregas e Romanas sobre a Literatura Ocidental tradição clássica é o título do livro dele e vejam como ele começa esse livro Nosso mundo moderno é em muitos aspectos uma continuação do mundo da Grécia e de Roma não em todos os sentidos particularmente não em medicina música, indústria e ciência aplicada mas na maioria de nossas atividades intelectuais e espirituais somos netos dos romanos e bisnetos dos gregos outras influências se juntaram para nos fazer o que somos mas a linhagem greco-romana foi uma das mais fortes e ricas sem ela nossa civilização não seria apenas diferente seria muito mais fina mais fragmentária menos ponderada mais materialista de fato qualquer riqueza que pudesse ter acumulado quaisquer guerras que pudesse ter travado quaisquer invenções que pudesse ter feito seria menos digno de ser chamado de civilização porque suas realizações espirituais não seriam tão grandes notem que nessa proposta de tradição clássica a ênfase se dá no polo produtor a ênfase é naquilo que gregos e romanos legaram para os pósteros e que na medida em que é recebido por esses pósteros há a ideia de um balanço em que os autores posteriores são devedores daquilo que lhes foi legado pela antiguidade clássica há portanto uma ênfase nas permanências há uma ênfase naquilo em que os autores posteriores são devedores de fato mantenedores conservadores dessa tradição e que apenas porque essa tradição é tão capaz de potencializar as criações culturais é que vale a pena estudar esse fenômeno a recepção clássica trabalha numa chave diferente embora tal como a tradição clássica ela vá estudar de que forma certos temas textos autores permanecem na cultura a ênfase não é no polo produtor na ideia de dívida na ideia de influência é muito mais no polo receptor ou seja o que nessa recepção transforma o material recebido do passado o que o mero a mera passagem para um contexto diferente implica no momento em que alguém lê uma obra antiga por exemplo ler a Antígona no Brasil de 2022 é a mesma coisa que ler a Antígona na Alemanha do início do século XIX ou que assistir a peça Antígona na Atenas do século V antes da Era Comum não e é nessas diferenças que se interessa a recepção clássica vejam aí como o Markendale inicia o seu livro de 1993 para que se tenha uma ideia das diferenças entre a proposta da recepção por oposição às da tradição clássica o objetivo deste libelos deste livrinho é delinear uma abordagem alternativa aos modos de interpretação positivistas com seus pressupostos teleológicos ainda dominantes nos estudos de literatura latina que refletem as certezas e os procedimentos estabelecidos do iluminismo confiança na medição e observação compromisso com o único método racional crença no progresso etc certezas e procedimentos que durante este século foram pressionados por várias fontes incluindo novos modelos científicos e filosóficos em particular argumentarei que a interpretação dos textos é inseparável da história de sua recepção segue-se que o mundo clássico não pode ser coerentemente estudado de forma isolada se quisermos tentar articular a história e o status de nossos objetivos e suposições atuais ou seja o Markindale imagina que o estudo da antiguidade não pode prescindir do que é a recepção desse material ao longo da história caso queira entender como nós hoje compreendemos os antigos e nesse sentido o que são os antigos para nós hoje é muito simples com essa proposta ele põe abaixo as pressuposições de objetividade neutralidade não participação do sujeito na análise no estudo das obras antigas ele basicamente diz a forma como nós lemos por exemplo Homero hoje é em larga medida configurada por uma história das leituras de Homero e abrir mão dessa dimensão da história é se privar da compreensão de quem somos nós e de quem são os antigos para nós efetivamente trabalhando apenas com a ilusão de que nós sabemos quem são os antigos em si mesmos então essa é uma reação a um historicismo positivista direto e é uma reação ela mesma historicista porque ela tenta historicizar o sujeito que lê colocar esse sujeito que lê dentro de uma história e portanto ser capaz de compreender quem ele é dentro de um contínuo de leituras e a partir desse trabalho ele cita ali referenciais do campo da filosofia a gente pode pensar nos aportes do Martin Heidegger do Hans-Georg Gadamer que são nomes importantes de uma revisão da hermenêutica no século XX que traz de fato o sujeito a localização do sujeito no tempo e no espaço para pensar o que é o processo de interpretação mas em diálogo com essas e outras propostas do século XX que o Charles Martindale com esse livro de 93 a Lorna Hardwick com o livro de 2003 vão se tornar referenciais importantes para a área de recepção clássica depois eles vão editar também compêndios a gente tem o do Martindale com o Richard Thomas de 2006 o da Hardwick com a Carol Gillispie de 2007 e ainda o da Hardwick com o Christopher Stray de 2008 nos quais nós temos uma pletora de estudos críticos porque a partir de um aparato teórico fundamental compartilhado por muitos estudiosos é preciso fazer uma série de estudos de caso e vários desses compêndios vão propor então por exemplo análise sobre o Luciano lido por Bakhtin a Antiguidade na obra de Michel Foucault a Helena de Derek Walkert a Antigona de Femi Osofisan uma autora nigeriana uma Electra do pós-apartheid lá na África do Sul a Troia de Wolfgang Peterson o diretor do filme Troia de 2004 etc ou seja esses compêndios e depois artigos textos apresentados em congresso vão propor exercícios de crítica específicos mostrando a recepção clássica em autores obras contextos modernos contemporâneos em todo caso pós-antigos tá e é em diálogo com essas propostas que Martin Winkler se torna um dos principais nomes a refletir sobre a interface da área de recepção clássica com o cinema enquanto Anastasia Bacodiani oferece instigantes reflexões sobre a função pedagógica da recepção clássica a partir de trabalhos com teatro cinema e séries vejam que nós temos aí já um arcabouço teórico e de análise crítica bastante contundente recepção clássica é um campo recente mas que já conta com muitos trabalhos dignos de nota para que a gente se situe e é com base nessa apresentação que eu gostaria de agora abordar a questão da recepção moderna dos clássicos e a gente pode se perguntar o que são clássicos quando a gente fala de recepção moderna dos clássicos aqui a etimologia e a história antiga da palavra podem ser muito interessantes segundo Ernui Meie o sentido primeiro da palavra classes seria o de chamado como nos casos classes e uniorum chamado aos jovens por oposição a classes seniorum então tem aí um sentido social que aparece por exemplo em título livre da ideia de que há uma classe socioeconômica distinta das demais e essa é a classe por excelência dentro da sociedade romana esse privilégio socioeconômico acaba tendo um reflexo posterior em termos de vocabulário numa projeção literária isso aparece nas noites áticas de Aulo Gélio quando Frontão contrapõe o clássicos ad sus que aliquis escritor ou seja um clássico e abonado escritor ao escritor proletários ou seja ao escritor pobretão escritor desprovido de meios e a ideia aí é basicamente a de que existem escritores de primeira classe por oposição aos demais inferiores em termos de qualidade literária mas obviamente também uma projeção socioeconômica de onde vem a palavra em seu sentido original e depois ainda uma projeção pedagógica dessa palavra num trecho de uma obra de Magno Félix Enódio quando ele vai falar dos autores clássicos dos autores lidos nas classes e essa dimensão pedagógica é muito interessante porque mostra que já na antiguidade há uma confluência entre os sentidos socioeconômicos literário-artísticos e pedagógicos se quiserem didático-pedagógicos e aí a noção de clássicos que depois de uma transmissão pela Idade Média que praticamente não emprega mais essa noção mas ali a partir do Renascimento por volta do século XVI na França retoma o uso dessa noção de clássicos vai chegar até os dias de hoje quando a gente pensa em clássicos há algo da ideia de uma atemporalidade aquilo que tem uma qualidade muito alta e que por isso se coloca quase fora da própria história e é com uma conotação a princípio muito positiva que esse termo chega para ser empregado por nós na modernidade clássicos sendo aí os autores dignos de serem estudados nas classes porque são eles próprios dotados de uma qualidade literária muito elevada porque por sua vez são representantes dos mais elevados membros da sua sociedade e dentro da modernidade os clássicos a princípio são os clássicos dessa antiguidade greco-romana depois o termo passa a abarcar diferentes representantes nacionais e aí hoje é possível falar de clássicos em vários sentidos os clássicos do cinema os clássicos do rock etc mas uma outra pergunta que a gente pode se fazer é tá recepção moderna dos clássicos mas o que a gente quer dizer com moderna que modernidade é essa aqui a gente poderia pensar em tudo que é pós-antigo daí a importância do processo de transmissão da antiguidade para isso que chega como moderno e eu trago aqui uma citação do John de Salisbury para chamar atenção para o fato de que muitos leitores medievais como Roger Bacon Tomás de Aquino o John Dunn dos Scotos William de Ockham são leitores privilegiados desse material clássico e nos ajudam a de alguma forma receber esse material a partir de uma certa valorização e vejam o que o John de Salisbury diz aí nesse trecho famoso Bernard de Chartres dizia que somos como anões sentados nos ombros de gigantes de modo a podermos ver coisas mais numerosas e distantes do que eles mas não por termos uma visão mais aguda ou uma altura mais elevada e sim por estarmos alçados ao alto e carregados em cima de sua gigante grandeza e eu concordo de bom grado com isso professores de artes mesmo em suas introduções explicam os elementos preparatórios da arte e muitas de suas verdades tão bem quanto os antigos talvez até com mais comodidade então os medievais já preconfiguram alguns medievais pelo menos já preconfiguram aquela atitude que vai se tornar mais característica do renascimento e de uma certa consciência moderna uma certa consciência moderna porque a gente pode considerar a modernidade a passagem do século XVIII para o XIX as noções são complexas mas em todo caso os antigos eles encontram um ambiente de muita valorização já preconfigurada ali em autores medievais no renascimento italiano por volta do século XIV que tem na figura de Petrarca um dos seus primeiros mais insígnios representantes e a gente tem que ter em mente que essa valorização da antiguidade nesse contexto não é gratuita o florescimento econômico das cidades da península itálica muito em torno do comércio marítimo começa a exigir cada vez mais o desenvolvimento de técnicas de controle administração no limite registro literário da história das relações comerciais e de outras técnicas que esses estudiosos vão encontrar no passado nos autores antigos e não é à toa portanto que há uma valorização de autores como Cícero Salústio e outros que são autores da esfera pública romana obviamente obviamente esses autores são eles próprios muito dedicados estudiosos dos gregos que os precederam e isso vai levar gradualmente a uma valorização também dos gregos ao interesse pelo aprendizado dessa língua e com a pressão feita pelo império otomano na Grécia lá em torno a Constantinopla pouco a pouco promove um fluxo de falantes do grego de conhecedores do grego antigo também na Europa Ocidental o que permite uma disseminação do conhecimento não apenas do latim mas também do grego e uma valorização da antiguidade chamada clássica e é muito interessante ver como isso aparece nas obras de Petrarca Boccaccio Lorenzo Valla Pico della Mirandola Marcílio Fitino e tantos outros que passam a se dedicar ao estudo da gramática da poética da retórica da história e a gente pode representar esse movimento de valorização do passado de uma Europa que começa a se entender como Europa por oposição a eles eles sejam eles árabes sarracenos muçulmanos depois os gentios descobertos na América enfim uma Europa cristã que começa a se colocar em contraposição cada vez mais a um eles nessa valorização de seu próprio passado greco-romano se quiserem judaico-cristão greco-romano e numa passagem muito interessante da obra de Petrarca em que ele se dirige a Nicolas Sigero queixando-se da falta que sente do seu professor de grego Barlaan enquanto contempla um manuscrito grego da Ilíada de Homero esse trecho é muito emblemático porque mostra esse desejo de europeus ocidentais ali por volta do século 14 15 de dominar conhecer essa cultura grega mas a princípio das enormes dificuldades que isso apresenta dada a amnésia por assim dizer do grego na Europa ocidental vejam o que o Petrarca diz nessa carta aquele a morte o tomou de mim como pouco antes reclamei enquanto tu a ausência não dissemelhante da morte é que te arranca de mim com efeito onde quer que estejas alegro-me de ter um amigo como tu ainda que tua viva voz esta que poderia inflamar ou apaziguar a sede de conhecimento que não dissimulo me queimar já não me alcance as orelhas sem ela teu Homero é um mudo a meu lado ou melhor eu a seu lado sou um surdo entretanto sua visão basta para me alegrar e frequentemente em meio a um abraço suspirando digo ó grande homem com que desejo eu te ouviria mas a morte obstruiu uma de minhas orelhas e a terrível distância entre as terras me obstruiu a outra então Petrarca lamenta ter perdido seu professor Barlaan para a morte e está longe de seu amigo Nicolas Sigero impedido portanto de ler se quiserem de ouvir Homero mas há ali um claro desejo de conhecimento ali uma clara valorização desse material a partir do século XV e XVI a disseminação do conhecimento do latim e do grego se torna de fato bastante ampla e entra como um elemento na afirmação linguística dos estados nacionais europeus data desse período a partir do século XVI um movimento que se desdobra até o século XVIII mas a gente pode pensar até depois de projetos nacionais para traduzir textos clássicos para o vernáculo e dentro desse desenvolvimento a gente pode incluir mesmo as chamadas Belles en Fidèle na França o projeto de traduzir textos antigos adaptados ao gosto do público moderno e isso aparece na França aparece na Inglaterra em alguma medida nos principados educados germânicos na Espanha também de certa forma o projeto de verter essas obras antigas para línguas vernáculas como forma de consolidação dessas línguas modernas o projeto da Pleiade por exemplo na França em larga medida isso e é um elemento importante na apropriação moderna em chave política do material antigo os debates culturais da querela des anciens e des modernos no século XVII e XVIII refletem algumas dessas questões porque lá a gente tem um embate entre autores ditos modernos como Charles Ferrault Jean de Marais e Jean de La Fontaine reivindicando a necessidade de julgar tanto as obras do passado quanto as do presente no campo das ciências das artes das letras a partir dos critérios reconhecidos universalmente como melhores e os modernos estão basicamente dizendo nós somos superiores aos antigos em tudo obviamente nós somos devedores daquilo que eles nos propiciaram mas os nossos desenvolvimentos modernos em termos de artes medicina ciência letras são infinitamente superiores àqueles alcançados entre os antigos já os defensores dos antigos dentro dessa querela que incluía nomes como os de Boalot Racine Fenelon tentam defender a superioridade dos antigos com base nesses mesmos critérios e isso é muito interessante como nesses debates eles estão ali pensando questões políticas questões morais questões que são muito caras a esse período e uns defendem as obras modernas os outros dizem que são os antigos que devem ter precedência inclusive ditando modelos sobre como escrever no presente é se baseando em Homero em alguma medida em Virgílio que nós no presente vamos conseguir escrever grandes poesias épicas por exemplo esse debate que a princípio acontece na França encontra diferentes manifestações em outras partes da Europa incluindo na obra de Jean-Baptiste Vico na Inglaterra esse embate muito parecido em termos de posicionamento acontece entre o Sir William Temple e o Jonathan Swift defendendo os antigos e o William Watton e o Richard Bentley o Bentley que é um importante filólogo defendendo o lado dos modernos então vejam como de fato essa questão do lugar dos antigos se quiserem o lugar dos clássicos no presente foi muito debatida e muito importante para a constituição cultural europeia moderna ali entre os séculos XVII e XVIII mas é com a digamos institucionalização do estudo da antiguidade em chave moderna na passagem do século XVIII para o XIX sobretudo a partir dos trabalhos do Friedrich August Wolf que escreveu Os Prolegomen Adômenum em 1795 e depois a sua apresentação da ciência da antiguidade que é basicamente um programa de estudos para os filólogos instituírem uma disciplina moderna publicado em 1807 é que esse modelo de estudo da antiguidade como uma forma de compreensão do nacional moderno se institui de fato inclusive em termos disciplinários na Universidade de Berlim fundada por Wilhelm von Humboldt em 1810 e a partir dali se dissemina para outras partes da Europa propondo um modelo de estudo da antiguidade que sem dúvida bate continência por assim dizer para as necessidades nacionais modernas de forma cada vez mais deliberada a ponto de um educador britânico poder dizer o seguinte o John Henry Newman numa prédica da década de 50 então ali de 1850 ele defendendo a ideia de superioridade cultural da antiguidade clássica vai dizer as clássicas bem como os assuntos de pensamento e os estudos que elas suscitam ou para usar o termo mais conveniente a nosso presente propósito as artes sempre foram de modo geral uns instrumentos da educação que a civilizada Orbis Terarum adotou assim como as obras inspiradas e as vidas dos santos e os artigos de fé e o catecismo sempre foram um instrumento da educação no caso da cristandade então vejam como o Newman basicamente distingue na esfera terrestre os povos civilizados que são aqueles dotados de uma educação clássica dos povos sem civilização sem civilidade e ele está adotando aí uma nomenclatura muito própria a noção de civilização e isso entra na retórica do período cada vez mais no caso da Alemanha a gente tem a formação do que os estudiosos têm chamado cada vez mais de um Grishen Mythos então um mito grego-alemão segundo o qual a relação desses estados livres dos povos germânicos fragmentados ali em larga medida durante a maior parte do século XIX encontra nos gregos antigos uma espécie de arqué espiritual um princípio um poder que pode ser explicado de diferentes formas eles tentam às vezes partir para argumentos linguísticos às vezes argumentos étnicos às vezes argumentos históricos mas os gregos cumprem uma função modelar da perspectiva desses alemães e isso já pode ser rastreado desde publicações do século XVIII vejam como isso aparece no escrito do Winckelmann quando ele diz as fontes mais puras da arte estão abertas feliz é quem as encontra e experimenta procurar essas fontes significa viajar para Atenas e Dresden será adoravante Atenas para os artistas o único caminho para nos tornarmos certamente grandes e se possível inimitáveis é a imitação dos antigos e o que é dito sobre Homero que quem aprendeu a admirá-lo é quem aprende a compreendê-lo vale também para as obras de arte dos antigos especialmente dos gregos é preciso tornar-se íntimo delas como com seus próprios amigos antes que se possa achar o Laocoonte tão inimitável quanto o próprio Homero então Winckelmann é um dos precursores disso que a gente chama de noi-humanismos ou neo-humanismo vindo na sequência então do humanismo italiano como um momento de revalorização muito grande do legado greco-romano mas sobretudo na sua dimensão grega que se encontra na Europa um ambiente muito propício de valorização no caso da Alemanha isso é elevado a seu paroxismo isso acontece a máxima potência e as diferentes leituras eruditas de Alemanha nesse período vão tentar se voltar para o passado da antiguidade clássica e mostrar como isso tem uma função a cumprir ainda no presente então por exemplo a liberdade de que desfrutava cada pólis grega no período clássico foi colocada em paralelo com os principados alemães do século XVIII e início do XIX nos trabalhos do Humboldt já a unificação grega sob o poder macedônico foi apresentada em paralelo com a futura unificação alemã sob o poder prussiano nos estudos do Dreusen que é um importante estudioso responsável pela noção de período helenístico a ideia de helenismo e finalmente até o poderio do império romano interpretado à luz das experiências políticas alemãs surgia como verdadeiro modelo de perfeição do Estado nos escritos do Momsen ali sobretudo na segunda metade do século XIX todas essas propostas tem como objetivo pensar a antiguidade como modelo para a política alemã no presente daí a gente falar de um Griechenmürthus de uma apropriação dessa antiguidade em prol de projetos políticos para o presente e se isso aparece também em outros autores em outros contextos os alemães tem de fato uma precedência por assim dizer na intensidade com que praticaram isso embora a gente possa citar muitos outros autores europeus além de Goethe que é alemão a gente pode pensar em Byron em Shelley são autores românticos o Shelley inclusive é um dos responsáveis por cunhar a expressão we are all Greeks nós todos somos gregos pensando aí na guerra de independência grega contra os turcos na qual o Byron por exemplo se engajou e na qual ele morreu e a gente poderia citar realmente muitos outros exemplos dessa valorização do legado clássico entre representantes da cultura europeia do século XIX eu cito aqui a estrofe final de um poema famoso do John Keats Ode on a Grecian Urn então ode numa urna grega em que essa admiração fica muito clara vejam aí essa é a tradução do Augusto de Campos vocês podem acompanhar na tradução no original em inglês é dito Oh Eric shape fair attitude with breed of marble men and maidens overwrought with forest branches and the trodden weed thou silent form those teasers out of thought as dove eternity cold pastoral when old age shall this generation waste thou shalt remain in midst of other woe than ours a friend to man to home thou savest beauty truth truth beauty that is all you know on earth and all you need to know a beleza e a verdade a verdade a beleza é tudo que há para saber e nada mais vejam o nível de admiração de helenomania ou o filenismo que graça nessa Europa do século 19 evidentemente há também valorização muito grande da cultura romana e isso chega para nós em termos educacionais com os projetos de educação nacional que se disseminam ali no final do século 19 início do 20 muito apoiados no estudo do latim em alguma medida do grego no estudo da gramática tradicional da retórica da poética da literatura dos antigos chamada literatura clássica e isso dissemina os referenciais clássicos para toda a sociedade para muito além simplesmente da sua camada mais beneficiada em termos socioeconômicos então a recepção clássica hoje pode levar em conta essa dimensão pedagógica dos clássicos na educação as apropriações políticas que os clássicos conhecem no final do século 19 ao longo do século 20 especialmente durante os regimes totalitários nazifascistas que se apoiaram nessa herança em termos estéticos para avançar suas agendas totalitárias de repressão à diferença de repressão aos movimentos operários de imposição de determinados ideais de beleza de xenofobia e outros e obviamente nós podemos também valorizar as apropriações literárias numa chave derrisória por exemplo o recurso aos clássicos desloca sua centralidade numa obra como a de James Joyce no romance Ulysses inaugurando uma modalidade de leitura que aparece retomada por Emé Césaire com o Caille d'un retour au pays natal o caderno de retorno ao país natal na obra de Marguerite Yurcenar do Derek Walcott que tem um poema chamado Omeros um poema épico na obra de Haroldo de Campos Margaret Atwood com a sua Penelopíada a Odisseia de Penelo e tantos outros e vejam como a Helene Sicsou descreve esse projeto joyciano que depois encontra eco em tantas outras propostas literárias quando ela diz o romance Ulisses que segue por escrito as peripécias da Odisseia reitera o texto antigo apenas para gozar da subversão que se opera nesse gesto a retomada rebaixa o modelo ao mesmo tempo em que o releva ninguém volta para casa em pessoa uma subjetividade a deriva espalha seus elementos constitutivos a certa distância de toda margem ou reencontro então vejam como a releitura dos clássicos num contexto moderno permite que a fragmentação desse sujeito moderno traga novas concepções para esse material novas perspectivas desloque a sua centralidade a sua seriedade a forma tradicional como esse material foi lido e enriqueça finalmente a forma como nós podemos nos dedicar aos estudos clássicos então a recepção clássica coloca para estudiosos do campo muitas oportunidades e alguns meios para tentar se contrapor desafios contemporâneos a apropriação desse material tem funcionado em ambientes de extrema direito incluindo pautas como a misoginia a xenofobia e o racismo e é papel dos classicistas ler e desconstruir esse tipo de proposta mostrar em que medida elas não se sustentam em que medida elas são extremamente problemáticas e ao mesmo tempo é possível sempre valorizar o potencial disruptivo de leituras da antiguidade em obras e projetos nos dias de hoje e eu cito aqui o livro da Helen Morales Presença de Antígona O Poder Subversivo dos Mitos Antigos onde ela faz isso de forma muito produtiva e também o livro que eu editei com a Tereza Virginia Barbosa e a Júlia Avelar de 2022 então bastante recente Ser Clássico no Brasil Apropriações Literárias no Modernismo e Pós onde nós vamos nos voltar para autores literários brasileiros autores e autoras mostrando como essa leitura da antiguidade é muito potente nessas obras como eles frequentemente vão nos mostrar facetas escondidas marginalizadas dimensões excêntricas do passado clássico a partir da perspectiva brasileira então há de fato muitas oportunidades e é com esse tom que eu gostaria de terminar a apresentação de hoje compartilhando com vocês a bibliografia muito rapidamente em que eu me baseei estão aí os títulos citados vocês podem depois buscar essa bibliografia na descrição do vídeo eu tentei deixar disponibilizados os arquivos que eu encontrei dessa bibliografia numa pasta do Google Drive e é assim que eu encerro agradecendo a atenção de vocês deixando aqui um forte abraço e até a próxima valeu tchau 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 tchau